Aqui no Vista Alegre o problema é a falta d'água. Apesar de ter uma caixa d'água, os moradores acabam não sendo abastecidos. Ela abastece, além desse bairro, os outros bairros que ficam mais baixos. Então, como os bairros estão mais baixos que aqui, a água vai tudo primeiro lá para baixo e não sobra para o pessoal que mora do lado da caixa d'água. O que estão os problemas aqui do Vista Alegre? Então, o problema aqui é a água. A água aqui está feia. Eu acho que precisa colocar uma pena d'água embaixo do pé do morro para a água recorrer, voltar para nós entrarmos aqui. A semana passada passou uma semana sem água aqui. E essa caixa d'água que tem aqui? Então, mas a água passa e está escorrendo tudo para os outros bairros lá embaixo. A turma está lavando calçada lá embaixo, tudo com a água daqui. E nós aqui sem água. Quer dizer, a caixa d'água está aqui do lado e vocês ficam sem água aqui? Nós ficamos sem água e os outros com a água lá embaixo. E eles deixam a água descer tudo reta para lá e não colocam nem a pena d'água para a água voltar para cá. Então, a água desce, bate na caixa e vai tudo embaixo. Entendeu? E vocês acabam ficando sem água aqui? Acabam ficando sem água. Apesar da caixa d'água estar na frente da tua casa? Isso. A caixa na minha frente da minha casa aqui, eu fico sem água. E quando vocês ligam lá para o Dai, o que eles falam? A liga que vem, mas não aparece ninguém. Não apareceu ninguém, isso. Essa semana aí mesmo, eu precisei abrir uma mangueira aqui no pé da caixa para pegar um pouco d'água para a turma ser arrascada. Porque a turma estava tudo sem lavar, água até para cozinhar. Esse é o Sebastião. Seu Sebastião, qual que é a falta d'água aí? O que acontece? Acontece porque lá para baixo, como é mais baixo, a água vai embora tudo para lá. A água já vem pouca para cá. Porque colocaram a caixa nessa altura aí, só que não adianta nada porque a caixa não enche. Então vai abatecer o Jardim Amazonas, a parte do Cristo, a terra da uva. A rua do Cristo, aqui o Jardim Amazonas, o cavalo aqui e lá embaixo. Então o nosso fica sem água aqui praticamente direto. E a Jardim Amazonas é o lugar que mais sofre. Lá tem vez que lá ficar a semana sem água. Ela fica oito dias sem água. Como é que é ficar oito dias sem água aí com criança? Aí tem que pegar água na mina. É um B.O. doido. Aí você liga lá, né, Santos? A gente liga lá, quando começa a conversar com uma mulher lá, ela vai e bate o telefone. É, quer dizer, bate o telefone na cara aí. É, bate o telefone na cara. O dia que estava derramando, a caixa encheu que estava derramando, foi me avisar lá, né. Aí eu liguei. Antes de eu acabar de explicar, ela já desligou o telefone. Quer dizer, além de não resolver o problema, ainda bate o telefone. É, ainda bate o telefone na cara. É, você vê que teve aquele dia lá que nós conversamos, a minha mulher ligou lá, a minha mulher ligou lá. A mulher falou, então chama o reportagem, procure o seu direito. Se nós estamos sem água, o que ela quer, né. Eles pensam que eles são os donos. É, eles que resolvem o problema. Eles pensam que eles são os donos e a gente é os empregados deles. E você não pode fazer nada. Agora, a solução é pegar o cano daí e puxar direto, né. É. E a água lá embaixo, daí os outros ficam sem água lá embaixo também. Só é, nós tudo, montar o resisto aqui na, na, de fechar a água, duas, três horas, aí a água aqui para encher aqui primeiro. E depois soltar a água para baixo. A solução vai ser essa. Se enchesse essa caixa de cima, também, daí não faltava, porque essa capa de cima fica vazia. A outra caixa é furada e está melhor que essa aí. Estava. E a caixa era 12 mil litros, punhou de 24 e no fim não ficou resolvendo nada. Ficou pior que a outra. Ficou pior que a outra, que a outra vazando, mas não faltava tanta água. Faltava, mas não tanta, assim. Igual está faltando agora. Bom, o bairro aqui, o Jardim Vista Alegre, sofre com vários problemas. Entre eles a falta de água crônica e o acesso. O acesso complicadíssimo. É uma avenida aqui, uma rua, 13 de junho, 13 de maio. Mas é uma rua que não existe. Ela é um verdadeiro buraco. Até os canos da caixa d'água, você acaba tropeçando neles aí. Essa aqui, qual o nome dessa? Aqui é a 13 de maio. Essa aqui é a 13 de maio. É a rua 13 de maio. Quer dizer, vamos tentar andar nela aqui. Enquanto não asfaltar isso aqui, não cabe problema lá embaixo. Ali eles ponharam o cascário ali, não subia ali, a barroca ficou pior. Já teve casos de pessoas acidentadas nessa rua. Então, uma mulher quebrou o braço, outra quebrou a perna. Estou descendo esse morro aqui. Por aqui dá para sentir a dificuldade que os moradores têm em chegar até lá no bairro. E aqui não é para dizer que não tem imposto não. Porque aqui todo mundo está com os IPTU separados. Cada qual tem seu IPTU. Então, a gente espera que o poder público faça alguma coisa aqui em benefício desses moradores do Jardim Vista Alegre. O Jardim Vista Alegre